O que é isso? 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 O que nós fizemos na aula passada, tá certo? Então, de início, Fernando. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Olá, Sofia. Olá, Sofia. Isabelle, eu tô gostando. Eu acho que vocês mesmo que estão escrevendo, né? Tô muito feliz com isso, viu? Continuem assim, tá bom? Vamos continuar? Gente, eu não sei vocês, mas o barulho tá muito alto aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar esse barulhão. Eu espero que isso não atrapalhe nossas aulas, tá bom? Mas tem que prestar mais atenção na Procarla. Eu nem fico ouvindo os barulhos de fundo, tá bom? Vamos lá então, crianças. Bom, na aula passada, nós aprendemos sobre avisos, certo? E aí nós conhecemos duas agentes. Agenda da Nina e agenda da mãe da Nina. Então, eu vou botar lá na postila pra gente fazer a correção. Tudo bem. Vamos lá então. Então, aqui nós já fizemos, né? Então, aqui. Bom, primeira coisa, ou agenda a gente já... Não, a gente não escreveu ainda, a gente não conseguiu. Então, aqui, eu pedi pra vocês escreverem, desembaralhar, né? As letrinhas aqui e descobrir qual era a palavrinha aqui. Eu acho que eu já até falei na outra aula, mas era agenda, certo? Vou escrever aqui pra vocês, agenda. Vamos ver aqui, cores. Vamos colocar roxa, que é a cor da postila de português. Vamos lá. Então, vou escrever aqui pra vocês, tá? Agenda. Quem escreveu agenda aí? Dá um joinha pra trocar. Agenda. Vamos lá. Nós já fizemos a correção aqui, vamos para a próxima. Aqui, acho que não tinha nada pra escrever, né? Aí, aqui, ó. Era pra nós... Vamos lá, vamos ler de novo lá, senão a Pruna não vai lembrar. Então, aqui, ó. Complete a agenda da mãe de Nina escrevendo todos os dias no mês de maio. Qual o dia do aniversário da vovó Lina? Como você descobriu? Aqui, ó. Nós vamos escrever. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ó, eu não vou fazer todos, crianças, porque... Senão vai demorar muito. Mas aqui, vocês teriam que colocar os números, né? De um até o dia... Até o dia 31, tá? Que é o último dia do mês de maio. Depois, vocês teriam que pintar aí, né? O que a mãe de Nina foi comprar no mercado. Que era o leite, o feijão e as frutas. Certo? E também, como é que você descobriu o aniversário da vó de Lina? Olhando aqui, né? Aqui nós temos uma estrelinha. E nesse dia é o dia 20. Ai, não vai dar, gente. Muito grossa aqui. Deixa eu diminuir aqui. Pra fazer de novo, tá? Aqui é o número 20. Dia do aniversário da vovó de Lina. Tá bom? Vamos voltar lá. Deixa eu tentar de novo aqui. Gente, é muito ruim escrever o número 2. Meu Deus. A Pro precisa urgentemente... Ficar treinando aqui. Eu preciso ficar o dia inteiro aqui treinando, sabia? Mas vocês já sabem, né? Que é o número 20, tá? Eu não vou escrever de novo. Mas é o número 20. O 2 e o 0. Esse é o aniversário da vovó de Lina. Vamos continuar. Aqui, ó. Compare as agendas de Nina e de sua mãe. Marque um X nos itens de acordo com o que você leu em cada uma das agendas. Tudo bem? Juninho tá aí também. Tudo bem, meu amor? Vamos continuar. Aqui nós vamos marcar um Xzinho naquilo que nós observamos na agenda da mãe de Nina e da Nina. A data foi colocada na página? O que vocês acham? A data estava na página? Vamos voltar lá pra ver? Olha aqui. Aqui eu tenho data e na mãe de Nina também eu tenho data. Então aqui eu marco Xzinho pras duas. Certo? Agenda foi utilizada para anotar a tarefa de casa? Vamos observar. Na agenda de Nina foi utilizada? Sim, aqui ó. Tarefa de casa. Matemática. E na agenda da mãe de Nina foi anotado? Hum... Não, não foi. Então a gente só marca o Xzinho na da Nina. Bom, a agenda foi utilizada para anotar uma reunião do trabalho? Vamos lá. A agenda de Nina foi? Levar para a aula de amanhã textos com muitos números. Podem ser embalagens de produtos em cartas de supermercado. Vamos ver a da Nina. Ah, 9 horas reunião de trabalho, 10 horas consulta médica, 17 horas reunião na escola da Nina. E aí, o que vocês acham? A agenda foi utilizada para anotar uma reunião do trabalho? Só a da mãe de Nina. Na página aparecem os horários em que os compromissos acontecerão. Vamos olhar se tem horários lá. Na agenda de Nina, vamos olhar. A gente vê algum horário aqui? Não. E na mãe de Nina? Aqui nós vemos, ó. Aqui, ó. Aqui são as... Ela detalhou as horas, certo? Então aqui a gente anota só na... Mãe de Nina. Estão anotados os compromissos e as tarefas de uma terça-feira? Vamos lá. Vamos observar na agenda de Nina. Qual é o dia da semana que está marcado o xizinho aqui? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Qual é o xizinho aqui? Qual é o dia? Terça-feira. Na agenda de Nina, sim. Vamos ver na agenda da mãe de Nina. Aqui está os dias da semana, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Está anotado o xizinho na terça-feira. Então, sim. As duas agendas. Estão anotados os compromissos e tarefas de uma terça-feira. Quem acertou aí todas as questõezinhas? Vai dando um joinha para trocar. Então, já fizemos a correção dessa. Agora aqui, ó. Na realidade, essas atividades nós não tínhamos feito. A Plona Infamim comentou com vocês na outra aula. Mas, tudo bem. Vamos fazer juntos agora, tá? Bom, leia o nome da matéria que Nina anotou na agenda. Qual foi a matéria que Nina anotou lá na agenda dela? Matemática. Então, vamos organizar cada sílaba em um quadrado. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Nós temos cinco espaços aqui. Certo? Então, sabemos que temos cinco sílabas. Vamos ver? Ó, lembra lá da palminha? Cada sílaba, uma palma. Vamos fazer juntos? Ó lá, ó. Ma-e-ma-ti-pa. Cinco sílabas. Nós vamos organizar cada sílaba no seu devido lugar. Tá? Eu vou deixar. Vocês façam, depois a gente corrige, tudo bem? Anote o número de sílabas dessa palavra. Vocês vão anotar aqui a quantidade de sílabas. Dois. Compare as palavras a seguir, matemática e agenda. Pinte apenas as vogais. Então, aqui eu tenho a palavra matemática e aqui eu tenho a palavra agenda. Vocês vão contar somente as vogais. Tudo bem? Vamos lá. Que vogais da palavra matemática também estão na palavra agenda? Anote uma em cada quadro. Aqui vocês vão anotar as vogais que se repetem na palavra agenda e matemática. Certo? Três. As sílabas da palavra matemática que contém A e E são ma-e-e-ca. Certo? As sílabas da palavra matemática que contém as vogais A e E são o ma-e-e-ca. Use essas sílabas para completar as palavras do quadro a seguir. Depois, faça um desenho para representar cada palavra. Então, aqui ó, tá faltando uma sílaba nessa palavrinha aqui. Eu vou ler as demais, ó. LHA-DO. Nós vamos usar essas três sílabas aqui para completar as palavrinhas. Ok? Bom dia, Henrique. Tudo bem, meu amor? Aqui eu tenho um espaço também que está faltando uma sílaba. E aí depois eu tenho escrito, ó. L-E-A. Uma dessas sílabas vai se encaixar nesse espaço. Ma-e-o-ca. Pensem aí. Aqui, ó. Eu tenho mais um espacinho aqui de uma sílaba que está faltando. As demais são a-co. Pensem aí. Qual a sílaba que está faltando aqui? Depois que vocês formarem as palavrinhas, vocês vão fazer um desenho. Tudo bem, meus amores? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, aqui eu tenho um quebra-cabeça, que é um R.A. Bom, depois aí na casinha de vocês, vocês vão montando esse quebra-cabeça. Algumas palavrinhas que vocês terão que formar aqui nesse quebra-cabeça. Tudo bem? Boa sorte aí pra vocês. Continuando. Aqui nós temos um joguinho pra realizar. O que está ajudando vocês a realizar esse joguinho. Primeira coisa que vocês terão que fazer. destacar lá do material de apoio, a página 3 e a página 5. Então, vamos lá. Retirem do material de apoio de vocês essas duas páginas. Tudo bem? Vou esperar vocês lá retirar, pra gente poder mostrar pra vocês como que vai funcionar essa brincadeira. Claro que vocês terão que fazer depois aí. Tudo bem? Então, a Pro vai arrumando, organizando aqui, porque a Pro já montou o meu jogo aqui. A Pro já recortou, a Pro já montou aqui, pra poder explicar melhor pra vocês. Eu vou abrir a minha tela, tá bom? Tá bom? Ficar melhor, certo? A primeira página, que é a página utilizada do material de apoio, é essa daqui, ó. Esse aqui é o tabuleiro do nosso jogo. Tem algumas figuras, algumas vinhagens. Temos a figurinha do macaco, da faca, do leite, da bala, da estrela, do dado, xícara, e assim por diante. Então, esse aqui é o nosso tabuleiro. Bem, a Pro já recortou a outra página, que é a 5. São as sílabas do nosso joguinho. Elas estão aqui, ó. Vou mostrar uma pra vocês aqui, ó. Vocês conseguem, ó. Tá vendo? Eu tenho uma sílaba C, o S e o E. Tá bom? Ok. Então, vamos lá e retira. A Pro vai explicar como que vai funcionar. Tudo bem? Eu vou abaixar um pouquinho a tela pra vocês verem aqui. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Espero que vocês consigam enxergar. Aqui, então, é o meu tabuleiro. Certo? Deixa eu provar. Deixa eu aumentar a cor aqui. Ver se melhora. Vamos ver. Eu acho que melhorou, né? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho o meu tabuleiro. Esse é o meu tabuleiro. Aqui eu tenho algumas imagens, certo? E aqui eu tenho as sílabas. Ok? Como é que vai funcionar? Vamos lá. Os jogadores devem fazer no centro da mesa um monte com as fichas das sílabas viradas para baixo. Como está aqui, ó. Viradinha para baixo. As minhas sílabas estão viradinhas para baixo. Aqui está o meu montinho. Certo? Continuando. É necessário tirar para o INTA aí pra ver quem vai começar o jogo. Assim, nós iríamos fazer essa atividade na escola. Mas, como não será possível, você vai realizar aí com o seu papai, com a sua mamãe, com o seu vovô, vovó, irmãos. Oi, Reginaldo. Esse programa nunca abre? Que programa? Para mim, que programa que é que nunca abre? Vamos continuar aqui, ó. Então, você vai ter que tirar para o INTA aí com a mamãe, com o papai, com quem você for jogar. Para ver quem vai começar o jogo. Tá bom? Então, o jogador sorteia uma ficha. Certo? E aí, eu vou pegar uma ficha aqui minha. Tá bom? E vou ler o escrito. No meu caso aqui, é a sílaba A. Ok? Então, vamos lá. Continuando. E tenta achar uma figura no papuleiro em que a escrita do nome contenha a sílaba K. Então, eu vou procurar aqui. Ah, o R.A., Reginaldo. Poxa vida. Poxa vida. Eu vou... Eu vou conversar com a escola. Eu vou conversar lá com a escola e passar essa informação para eles, tudo bem? Mas depois a gente... Eu vou tentar fazer o R.A. aqui com eles. Certo? Vamos lá, crianças. Continuando, então. Eu tenho a sílaba K. Vou procurar aqui no meu tabuleiro as imagens que contenham a sílaba K. Pode ser a sílaba que inicia com K. Pode ser a sílaba do meio. E pode ser a sílaba final também. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, olha. Eu tenho a imagem aqui. Ma-A-C-O. Macaco. Ele tem a sílaba K? O que vocês acham? Eu acho que tem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o marcador aqui em cima do macaco. Eu posso estar usando como marcador a Profes com EVA. Com EVA. Aí, eu cortei o EVA pós e cortei também alguns azuis aqui. Bom? E aí, você pode estar usando miçanga, pode estar usando bolinha de papel, pode estar usando feijão. O que for melhor para você aí. Cada palavrinha, cada imagem que tiver a sílaba que você tirou aqui do montinho, você vai colocar um marcador. Certo? Vamos olhar para ver se tem mais sílabas. Mais imagens com a sílaba K? Fá-K-A. Olha, também tem. Eu venho aqui e coloco mais um marcadorzinho aqui. E vou colocando. Que nem aqui. O da Xícara. Xícara também tem. O que mais aqui tem também? Vamos olhar aqui. Eu tenho a janela, peixe, a vela, o cavalo. O cavalo, eu também venho aqui e coloco o meu marcador. Certo, crianças? Cenoura, galinha, arara, camiseta, camisa. Olha só. Eu venho aqui e coloco o meu marcador. Então, assim vai funcionar o jogo. Aí, vem-se, ó. Vamos lá, ó. Caso ache mais de uma figura com a sílaba, o jogador pode marcar todas as imagens que contém aquela sílaba. Que a minha pro já fez aqui. Tudo bem? Ao final, o jogador que tiver o mais marcador aí, ó. O que tiver marcado mais. Que nem aqui. Eu já marquei uma, duas, três, quatro. Quatro, cinco. Eu já tenho cinco imagens aqui com o meu marcador. Eu sei que tem mais imagens aqui com a letra com a sílaba. Então, quem quiser, quem tiver marcado o maior número de figuras no tabuleiro, vence. Por que a pro separou aqui o rosa e o azul? Por quê? Porque assim, ó, vai ficar mais fácil de vocês jogarem. Assim, nós temos só um tabuleiro, certo? Então, pra você jogar com a sua mamãe, com o seu papai, vai ter que ter um marcador diferente aí. Pra ver quem ganhou a brincadeira. Tudo bem? Entenderam, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido. Mas, qualquer coisa, vão lá na página, né? Na página 18, que tá explicando a brincadeira. É só você ler e fazer a brincadeira. Se não entender também, mesmo lendo lá, pode perguntar pra pro Carla. Que a pro Carla faz a brincadeira de novo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Deixa eu ver que horas são. Então, tá tempo da gente só falar um pouquinho. Tá na página 19. Vamos voltar lá pra nossa apostila. É, né? A mãe do Juninho aqui da tia. Não sei se é a tia ou se é a mãe. Tá dizendo que também não consegue abrir. Mas eu vou conversar lá com o pessoal, tá, gente? Vou falar com o pessoal. Vou falar com o pessoal também do SAI Digital, né? Aí depois eu passo pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos transferir lá pra nossa apostila. Pra gente continuar. Espero que vocês gostem desse joguinho, crianças. É muito importante que vocês façam, tá bom? Isso aqui é uma forma que vocês conhecerem aí as sílabas. Aprenderem a formar palavras, tá? Depois vocês podem também... Usando aí essas sílabas pra formar novas palavras. Certo? Usem e abusem esse jogo. Ok? Então, vamos lá. Atenção. Aviso importante. A agenda escolar de Nina, além de ser usada para anotar as tarefas, é onde a professora e a diretora registram avisos importantes. Vamos observar. Vamos observar. Aqui, ó. Eu tenho o dia. Dia 26, né? Vou pegar a canetinha aqui. Então, aqui eu tenho o dia 26. Aqui eu tenho os dias da semana, que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui está dizendo que o dia da semana é terça-feira, certo? Olha, temos uma tarefa de casa aqui também, que é língua portuguesa. Então, vamos lá. Trazer na quinta-feira, 28 de 5 de 2020, palavras recortadas de revistas e de outros materiais, que tenham uma, duas, três e quatro sílabas. Aqui tem um aviso da nossa diretora. Vamos ler aqui, ó. Aviso. Pesados familiares, o inverno está se aproximando. Por isso, iniciamos nossa campanha de arrecadação. De agasalhos para distribuir à comunidade. Poder citamos às famílias que puderem que enviem agasalhos em bom estado para doação. Atenciosamente, diretora Carla. Olha, gente, a diretora se chama Carla. Que legal, né? Vamos lá, ó. É a tia. Oi, tia. Oi, tia do Juninho. Desculpa. Eu sempre confundo, gente. Confundo os nomes, me perdoa. Vamos lá, então. Então, o que é arrecadar? Aqui está dizendo assim, arrecadação, né? O que é arrecadar? É coletar, juntar. Beleza? Aqui, ó. Mão na massa aqui, ó. Missãozinha de casa para vocês fazerem. Vamos fazer só essas rissõezinhas. E por hoje chega, tá bom? Bom, então, um, para que serve o aviso que está na agenda? Vocês vão marcar um xizinho ou circular, tá? Convidar alguém, ensinar algo, solicitar que algo seja feito. Dois, para quem é o aviso que está na agenda? Três, por que as roupas doadas precisam estar em bom estado? Pensem aí, essa aqui é uma respostinha individual aí, tudo bem? Por que as roupas doadas precisam estar em bom estado? Você já encontrou cartazes com avisos na escola, na rua, em lojas ou em outros locais? Aqui costuma ir? Conte para seus amigos e seu professor. Como foi essa experiência? Aqui vocês vão contar aí para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a vovó. Ou então, se vocês quiserem também, mandar pelo e-mail também. Escrito, né? Por escrito, tá? Pode mandar aí, ok? Então, por hoje é isso, meus amores. Façam essa liçãozinha em casa. Façam a liçãozinha também da página... Página 17. Então, para casa é a página 17, para vocês fazerem. Página 17 e a página 20. Tudo bem? Façam aí e a gente faz a correção na próxima aula, ok? E a gente também vai fazer o RA, porque como tem muitas crianças aí que não estão conseguindo acessar o RA, a gente faz o RA aqui junto, tá? Eu só não consigo mostrar para vocês o RA quando tem música, por causa que não sai o som da música aqui pelo computador. Alguma configuração aqui que eu ainda não consegui arrumar. Mas quando é desse tipo assim, desse RA que tem, é só para a gente fazer um... para a gente formar um quebra-cabeça aí, dá para a gente fazer junto. Tudo bem, meus amores? Claro que eu gostaria que vocês fizessem na casinha de vocês. Mas, está dando problema. Até a gente tentar resolver esse problema, a gente vai fazendo por aqui. Tá certo? Crianças, meus amores, espero que vocês estejam aprendendo com a própria Carla. Qualquer dúvida, por favor... Dá para eu abrir a tela, né? Qualquer dúvida... Por favor, pode enviar para a própria Carla, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo e-mail. Não tem problema, tá? O que eu quero é que vocês aprendam. Façam esse jogo. Por favorzinho. Façam o joguinho aqui com a mamãe, com o papai. Porque é muito importante para que vocês estejam aprendendo. Tá bom, meus amores? Agora um recadinho para o papai e para a mamãe aí. Queridos, hoje... Não sei se vocês viram no WhatsApp, né? Uma mensagem que a nossa coordenadora colocou lá. Hoje nós teremos uma reunião com o mantenedor do colégio. Com o Douglas. Espero que vocês possam estar presentes e tirar todas as dúvidas que vocês tenham em relação às nossas aulas online. Qualquer sugestão que vai estar lá para tirar essas dúvidas e para ouvir isso. Certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Tenha um ótimo dia. Estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de voltarmos para a escola, estarmos juntinhos de novo para eu poder agarrar, beijar. E a gente ter nossas aulas bem tranquilas, bem gostosas, bem dinâmicas, né? Que é uma coisa que a gente não está conseguindo fazer aqui pelas nossas aulas online. E eu, sinceramente, não vejo a hora de estar lá com vocês. Tá certo, meus amores? Fiquem com Deus. Um beijó bem grande no coração. E até amanhã. Beijinhos.